E aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está, graças a Deus, iniciando mais um voo aqui em Marabá, no estado do Pará. Uma pessoa que me contratou para fazer um voo até num campinho de pelada para ver se lá tem um jogador do Águia profissional, jogador profissional aqui de Marabá jogando no time de pelada. Aí eu estou chegando lá com drone de longe para ver se tem algum jogador profissional aqui do Águia jogando pelada aqui no campinho, aqui em Marabá, no estado do Pará. O jogador está aparecendo lesionado aí. Uma pessoa me contratou para ver se consegue identificar aqui algum jogador profissional em um torneiozinho que tem aqui em Marabá, no estado do Pará. Aí vou aproximar aqui o drone para ver se identifico alguns dos jogadores profissionais. A galera ali já viu o drone, mas não sabe do que se trata. Tem aquele rapaz ali que está caçando, estão caçando aqui. Parece que aí já é um jogador. Mas vamos lá. Estão caçando, esses dois ali estão procurando onde é que está o piloto do drone, mas eu estou longe daqui. Vamos dar uma volta por ali para ver se vê mais algum jogador. Estou avisando que aqui é um trabalho aqui, uma pessoa me contratou para ver se identifica o jogador profissional do time aqui do Águia que estão jogando se torneio e amador aqui. Estão aparecendo aqui lesionado. Vamos fazer esse trabalho aqui de filmagem aqui no campo aqui na velha Marabá. É só identificar alguns aqui e aí já retorna a base aqui onde estamos. Um voozinho rápido. certo? É isso aí pessoal. Estamos retornando. Já fizemos a filmagem que a gente queria. Vamos retornando aqui em direção da orla de Marabá. Falou pessoal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.